Bom galera, se vocês querem uma camiseta foda e pagar bem pouco mano, por isso eu quero que vocês passem aí na Brasgate, link na descrição, redes sociais e é isso, bora pro vídeo Fala galera, me deixando aqui mais um vídeo, e bom galera, no vídeo eu estou trazendo aqui pro canal, mano, mais um servidor, beleza, e bom, como vocês viram aí no título, o servidor de hoje é de um amigo meu, mano, ele sim, ele resolveu fazer um servidor aí, pai, ele mandou lá, Xande, dá um servidor, ok, aí eu estou ajudando ele aqui, do que que é o servidor, mano, como vocês viram aí no título, é um servidor de kit PVP e um X1, mano, Tem muita coisa, olha aí, kit PVP, mina, slime PVP, aqui tem o 1X1, mano, tem muita coisa legal aqui, e o bom é que não dá lag, vocês devem estar falando, mano, mas não sei o que está dando lag, velho, eu estou com um APK aqui muito pesado do Minecraft, mano, que adiciona textura 3D, shaders, etc, por isso deve estar dando algum lag aí pra vocês, beleza, mas o servidor é muito bom, mano, é pela LIT, eu sei que alguns dizem que o servidor da LIT é uma bosta, mas não, é bom pra Caramba, velho, tipo, não dá tanto lag assim, não, cabe até 25 pessoas, galera, eu vou estar jogando aqui, se vocês quiserem jogar comigo, é só entrar aí, eu já tenho um tag youtuber aqui, bem quando você começa aqui, deixa eu voltar aqui, tem aqui, ó, tag youtuber 1K, ou tag mini youtube 500 subs, Aqui está o Locans, que é o dono do servidor, aqui o ADM, tem muita gente aqui, eles sempre estão on aqui, e se os 3 primeiros, galera, que entra aqui, eu posso estar sorteando VIP, entre outras coisas pra vocês, beleza, e futuramente eu posso estar sendo ou não staff desse server, que vai ficar foda pra caralho, ok? Então é isso, galera, passei no servidor, eu espero que vocês curtam, mano, o servidor é muito foda, o IP está na descrição, eu vou estar jogando aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, valeu, e fui!